Música Estamos em Miami e fomos convidados para viver uma experiência de 5 dias incríveis que é viver o Balrabo, São Bridges, Shops e Balrabo do Flórida que tem vários museus e várias atividades junto com a gente está o time do FHits está rolando a Swim Week deles e a gente vai cobrir e mostrar tudo para vocês acompanha esse vídeo que está demais Música Bom dia, Brasil! Estamos aqui todas as FHits lindas, prontas, cheias de energia saindo do São Regis para o Balrabo Shops Vem com a gente! Música E agora a gente está aqui na PINCO Estou com a Cláudia Bartelli, a nossa FHits Gal, Lucha Gata Estou muito feliz de estar aqui conhecendo essa marca que faz um pouquinho mais de um ano que está aqui nos Estados Unidos A marca PINCO foi uma marca italiana tem 40 anos de história na Itália é uma marca de uma cidade perto de Milão chamada Parma e a gente está aqui para mostrar um projeto deles que é incrível, né Cláudia? Nossa, eu estou apaixonada por esse projeto São camisetas Cada camiseta que você compra, eles plantam com uma árvore frutífera no Kenya, na África Na África E essa camiseta é feita de algodão orgânico italiano Então a gente vai ter cada uma uma camiseta, né? Com certeza Pelo menos duas árvores a gente vai plantar nesse mundo Com certeza A T-shirt é um árvore Nós já plantamos 10.000 de ela Estamos indo para 100.000 Você vai ver com seu e-mail como essa árvore vai crescer para o resto da sua vida Eu amei esse casaco E o mais bacana é que eles são completamente eco-friendly, sustentáveis Só trabalham com o pelo feito Olha um trabalho incrível para fazer sendo sustentável, gente Muito lindo Oi pessoal da Inboga Eu estou aqui no Bal Harbour E a primeira loja que a gente parou é a PINCO E eu já estou louca, gente Os looks são lindos E agora eu vou escolher os meus looks Um dos looks que eu escolhi Foi essa saia com a muda Olha que lindo E ele tem um blazer também Para jogar por cima Olha que lindo Gente, minha peça escolhida aqui na PINCO Foi essa daqui Eu amo transparência E lá no Rio também São muitas as peças que são de tecido mais fino Então são pesadas Eu amei Dá para jogar aberto Com uma hot pants Com um top de por baixo Ou então com um jeans Com uma camiseta E ele todo aberto Também fica lindo Então hoje a gente montou uma programação muito legal de visitas A gente começou o dia na PINCO Uma loja italiana Muito Com alguns produtos muito legais Elas conheceram a marca Conheceram a nova coleção Depois elas foram para a Mona Lisa Que é uma loja infantil Que também está participando dessa programação E agora elas estão fazendo uma experiência E conhecendo a nova coleção da David Newman Que é uma joalheria aqui no Balmar Bar Shop Olá pessoal da Involve Eu sou Jo Paz Estadis de Miami E hoje estamos no evento da PINCO Apresentando a nova coleção Precol 2018 E com a parceria do FNIC Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'm done with my own doubts We'll make it somehow We're on the run We're on the run We're on the run Feat We're on the run And we're on the run Se inscreva no canal